Na manhã da última terça-feira, por volta das 7 horas da manhã, teve início a Operação Mestre, na região do 4º Batalhão. Essa região é composta por diversos municípios, sendo eles Cacual, Pimenta Bueno, Espirão do Oeste e Primavera. Os policiais realizaram essa mega-operação desde as 7 horas da última terça-feira até as 7 horas dessa quarta-feira, quando teve o fim dessa operação. No total, foram 8 ocorrências dentro dessa operação e contou com a participação de cerca de 40 policiais. A operação tem por objetivo coibir a criminalidade e dar a sensação de segurança aos munícipes. Vemos 8 ocorrências registradas em toda a área do batalhão. Tivemos em Espirão do Oeste 3 armas brancas apreendidas. É uma prática comum de algumas pessoas que frequentam em determinadas localidades, como bares. Nós tivemos em Cacual uma casa de prostituição, que na verdade a facilitação ou o lucro obtido com base na prostituição já era uma demanda que nós já tínhamos aqui em Cacual e que na operação nós conseguimos obter maiores resultados, mas que depende de uma fiscalização mais atuante nesse sentido. Tivemos direção perigosa, foi na cidade de Primavera, que não conseguimos ainda ter acesso à pessoa que cometeu esse ilícito. E nós tivemos, na verdade, várias operações no sentido de manter a presença policial, objetivando impedir com que o crime ocorra. Essas são ações preventivas. Nós tivemos, além de abordagens, nós tivemos os pontos bases, que o policial está pronto, está disponível para atender a ocorrência, além de prestar informações e mostrar para a sociedade que a polícia está presente, está atuante e disponível também para tirar dúvidas ou qualquer outra situação. Capitão, após essa operação que foi realizada, está chegando as festividades de final de ano, essa operação pode ser estendida também? Perfeitamente. Essa operação já é uma das primeiras que já começamos a fazer devido ao final de ano. As pessoas aproveitam esse momento para fazer suas compras, o comércio aumenta muito o seu movimento, e com isso a Polícia Militar aumenta a sua presença justamente para mostrar às pessoas que elas podem sim exercer os seus direitos, o comerciante pode comprar tranquilamente, e nós procuramos aumentar o policiamento justamente para permitir que o movimento no comércio ocorra naturalmente.